da rua. Hemofílicos e parentes se vestiram de preto em protesto contra a falta de medicamento. O Ministério Público quer saber por que o Hemocentro não está repassando o remédio para os pacientes. Pacientes e familiares se vestiram de preto e colocaram fita adesiva na boca. Eles protestam contra a dificuldade de conseguir medicamento para a hemofilia na rede pública. O Hospital de Apoio é responsável pela distribuição do medicamento no DF já há 10 anos. Mas desde quarta-feira, deixou de receber as doses. De acordo com os pacientes, a Secretaria de Saúde alega que o hospital não teria condições para armazenar o produto. Falta de medicamento, simplesmente vai... Todos nós trabalhamos, estudamos, de qual forma a gente vai viver. Ele é essencial à nossa vida. A médica responsável pelo atendimento dos hemofílicos não concorda com os argumentos do governo. Alguns deles devem ser armazenados em geladeira de 4 a 7 graus e o paciente pode levar isso para casa. Ou seja, essa é a recomendação ideal, é que ele leve para casa. Ele não que fique no hospital. O paciente tem que ter o medicamento na veia dele, bem pertinho dele e não longe. A promotoria de justiça esteve no Hospital de Apoio para checar as condições do local e deve marcar uma reunião com a Secretaria de Saúde para tentar um acordo. Quanto mais postergar a dispensação do medicamento, quanto mais dificuldades de acesso ao medicamento, mais vai caindo a qualidade de vida e mais custo sai para o Estado. Então, vamos ouvir a Secretaria, ver as razões e vamos fazer uma reunião no Ministério Público assim que chega a um consenso. Com a mudança, a distribuição dos fatores coagulante seria feita agora pelo Hemocentro e apenas para os casos de emergência, o que para os pacientes não é suficiente. O paciente já estiver morrendo. Vai esperar que o paciente morra para poder ser avaliado duas ou três vezes porque está duvidando, achando que a medicação vem para cá para ir para o lixo. Outro receio é quanto ao fim do fator recombinante. O remédio não é derivado de sangue e, por isso, não oferece risco de transmitir outras doenças. A Secretaria estaria cancelando a distribuição desse medicamento aqui no DF, o que também preocupa os pacientes. De acordo com o que eles estão falando, que a gente vai poder tomar só esse negócio, quando a gente tiver hemorragia, às vezes não dá tempo. É muito difícil porque ele não vai falar assim, ah, eu vou ter um sangramento amanhã. Às vezes, quando a gente precisa, a gente sai correndo. A hemofilia afeta a coagulação do sangue. Sem o medicamento, os pacientes correm o risco de sofrer hemorragias que podem levar à morte. O DF é referência no tratamento da doença, principalmente porque é pioneiro em oferecer o tratamento preventivo. Diego veio do Tocantins em busca de acesso periódico ao fator. Se tomasse as doses profiláticas, acredita que não estaria na cadeira de rodas. Lá no meu estado, eu não podia tomar três vezes. Só uma semana. Aí eu vim de lá pra cá e aqui tá do mesmo jeito. Se esse tratamento fica fixo no hemocentro e se eles não liberarem a dose pra gente levar pra casa, como que eu vou ter essa liberdade de realmente conduzir minha vida de uma forma normal? Que confusão, hein? De acordo com a Secretaria de Saúde, os medicamentos para os hemofílicos estão à disposição dos usuários no Hospital de Apoio de Brasília e também no Hemocentro, pra tratamento de rotina. E já em casos de emergência, a medicação se encontra disponível no hospital de base. Afirmou ainda que o tratamento aos hemofílicos está sendo feito de acordo com a recomendação dada pelo Ministério da Saúde. E os hipertensos e diabéticos já podem retirar de graça medicamentos nas farmácias conveniadas ao programa Aqui Tem Farmácia Popular. Pra conseguir os remédios, os pacientes precisam apresentar o documento com foto, o CPF e a receita médica que comprove a necessidade do medicamento. Mas nem todas as farmácias estão preparadas pra atender aos pedidos. Outras ainda nem se informaram de como fornecer de graça o medicamento. E o Ministério da Saúde pede que a população indique qual farmácia ou drogaria está sem os remédios, pra que possa exigir o cumprimento da medida. O telefone, então, pra reclamação é o 0800-611-997. Três vezes eleito o melhor jogador do mundo, Ronaldo Fenômeno anunciou hoje a aposentadoria. Em Brasília, os fiéis torcedores lamentaram a decisão do craque. O maior goleador de todas as Copas, teve uma carreira recheada de títulos e de superfície.